Está em revisão o Plano Diretor Municipal, o PDM. Estes processos passam muitas vezes despercebidos, mas têm um enorme impacto na gestão municipal, nas oportunidades para a fixação de pessoas e de empresas e para a qualidade dos territórios. Mas, Oliveira das Meixas teve um primeiro PDM em 1995, um documento com imensas fragilidades que rapidamente se revelou desajustado. Aproveitámos pouco a experiência de outros municípios e, na verdade, esse primeiro PDM orientou muito pouco. Com uma vigência legal de 10 anos, a primeira versão do PDM terminaria em 2005, momento em que deveria ter entrado outro PDM em vigor. Já poucos se lembram dessa atrapalhada, mas esteve anos em revisão. Quase uma década. Em 2013, entra finalmente em vigor o segundo PDM. Previa, por exemplo, a conclusão das vias estruturantes e acrescentava mais algumas. A mais badalada era a famosa via do Sudoeste. Previa, por exemplo, a transferência do mercado municipal a título definitivo para a avenida Dona Maria Primeira, lá para a zona do Intermarché. Veja-se o que tem dito o CDS e o PSD sobre a localização provisória do mercado para se perceber como não levam a sério estas questões. Deixou de prever, por exemplo, a zona industrial de Costa Má em São Roque, que foi aliás desclassificada. Não se acrescentou mais nenhuma zona nova, apesar de hoje todos falarem da necessidade de espaço industrial. Muitas vezes, o Partido Socialista traçou o cenário difícil do que foi a gestão pública no Conselho, da forma como não acautelou o futuro e como não cuidou de preservar e de ir criando condições. Um território é um espaço dinâmico onde confluem os legítimos interesses do presente e do futuro e o espaço e o peso da história e das opções passadas. A par das obras em curso, dos projetos já candidatados ou adjudicados, das reabilitações já concluídas, a definição do novo PDM é fundamental para o esforço de transformação do Conselho e, desta vez, no devido tempo, porque não há mesmo tempo a perder.